CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Nove horas e quarenta e cinco minutos e a gente continua falando sobre esse assunto. Agora com o professor e mestre em Direito Constitucional, Benhur Ferreira. Bom dia, Benhur. Bom dia, Daniela. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Alegria de falar CBN. Eu sou ouvinte de carteirinha da CBN. Eu sou CBN de manhã, no almoço, à tarde. Adoro as programações da CBN. Acho que presta um serviço relevante para a cidadania, porque aprofunda os assuntos, traz diversos especialistas na área de sustentabilidade, política, enfim. Então, para mim, é uma grande honra. E rependa também, né? Mas sempre que eu não te via, que bom, mesmo à distância te ver, Dani. Obrigada, Benhur. Obrigada. A gente agradece aqui a sua participação também, trazendo informações tanto na experiência como político, você que já foi deputado também, quanto em relação aí ao direito constitucional. Como eu já disse, você como professor e mestre pode complementar essas informações que a Ingrid trouxe para a gente na reportagem. Um assunto aí que está sendo bastante discutido, né? E eu começo te perguntando como atualmente funciona o federalismo no Brasil, né? Além de nós, outros 27 países adotam, só que o Brasil é considerado um dos que mais centralizam o poder, né? É, assim, é um assunto bem complexo e aí com a tua sensibilidade jornalista, se eu falar juridiquês, você pode me interromper que eu explico, porque é importante que a gente possa popularizar esse debate sem perder a qualidade, a complexidade. Só para a gente ter noção, o federalismo surgiu nos Estados Unidos, no século XVIII, para ser mais exato, em 1787, com a Convenção de Filadélfia, se criou o federalismo, que basicamente é uma forma de Estado, onde eu tenho um poder central e poderes regionais. Acontece, esse ponto é importante, eu chamo a atenção dos ouvintes da CBN para isso é o seguinte, Dani, os Estados Unidos era uma confederação, eram 13 países, países confederados. Uma confederação é um pacto e eu saio a hora que eu quiser sair. O que que eles fizeram? A confederação não estava funcionando, porque eles estavam enfrentando a Inglaterra, que era o país mais poderoso do mundo. Os Estados Unidos eram colônia, eram 13 países colônia da Inglaterra. O que que eles falam? Criam a confederação, 13 países, só que eles não tinham unidade para enfrentar a Inglaterra, que eram 13 moedas, 13 presidências, 13 generais, dificultavam o comércio. O que que eles fizeram então? Os federalistas. É um momento genial da história humana, é um momento daquele que você tem que pensar, caramba, como o humano é maravilhoso, porque no século 18, usando inclusive a mídia, tem que imaginar a mídia no século 18, escrevendo para jornais, escreveram artigos, usando até pseudônimos, defendendo o federalismo, que seria o seguinte, ao invés de 13 países, um país só, um país com poder central e com poderes regionais. Então lá nos Estados Unidos tem muita tradição do poder regional ter força, porque lá antes de ser Estado, eles foram países. E para convencer a criar um país só, tem que dizer claramente, olha, tudo que puder fazer em âmbito regional, será feito. E a União, o poder central, vai ter um papel de coordenação. Claro, não é bem assim, né, a tendência, até pela globalização, de questões ligadas a câmbio, combate à inflação, política internacional, há uma concentração do poder central. Mas lá, por exemplo, o ouvinte tem uma ideia, tem Estado americano que tem pena de morte, outro não tem. Tem Estado americano que permite o aborto, outro não permite. Tem Estado americano que tem uso recreativo, da maconha, outro não permite. Tem Estado americano que tem uso só medicinal da maconha. Então lá se respeita muito a autonomia regional. É muito forte essa questão da autonomia regional. O nosso processo é diferente. O nosso processo é um processo que não teve essa experiência. mesmo quando eu vi na matéria, ah, já foi mais descentralizado. Nunca foi bem assim, né? O que, na verdade, nós já tivemos, na República Velha, era a força das oligarquias regionais, que nem necessariamente impulsionava o desenvolvimento. Era mais aquele poder local, o poder do colonialismo, o voto a descoberto, o voto de cabresto, né? Mas o fato é, até perdoe, eu expliquei muito na resposta. Hoje, a partir de 88, nós temos uma federação, que tem uma grande novidade, incluiu o município. Então eu tenho, quais são os entes da federação? União, Estados Membros, 26, Distrito Federal e Municípios. 5.600 municípios. Todos são autônomos. É bom enfatizar isso, tá? Soberano é o Brasil. As pessoas têm, às vezes, a sensação, Dani, que a União pode mais que a União. Não, a União, ela tem autonomia, ela tem competências que são delas. Mas ela não pode retirar a competência do Mato Grosso do Sul, nem de Campo Grande, tá? Porque todos são autônomos nos termos da Constituição. Então, a nossa federação é diferente, o nosso processo histórico é diferente e nós acrescentamos à nossa federação a autonomia do município. O que que acontece? E a gente vem acompanhando muito, nesse momento, essa questão, né? Em relação, por exemplo, às medidas contra a Covid-19, por exemplo. Isso, nesse momento, incluiu muito essa discussão da autonomia do município, da autonomia do Estado. Foi muito discutido, trouxe à tona essa questão, né? E eu queria aproveitar para te perguntar, inclusive, em relação a pontos positivos e negativos da descentralização. Deixa eu te falar. Então, primeiro ponto, até as pessoas viram e mexem. O Supremo, quando foi no debate da pandemia, reconheceu que está na Constituição. Saúde, por exemplo, é uma competência de todos. Então, ao contrário, que, às vezes, até altas autoridades da República propagam, o Supremo não impediu a União de atuar. Ao contrário, como é competência comum, ou alguns entendem como competência concorrente, cada qual tem seu papel. Você é muito jovem, vai se lembrar, mas os nossos ouvintes mais antigos vão se lembrar que quando ressurgiu aqui em Campo Grande, a Mato Grosso do Sul, a epidemia da dengue, teve um debate surreal se o mosquito era municipal, estadual ou se fosse na fronteira internacional. Obviamente que era uma piada. Ou seja, a federação é para ajudar a cidadania, não é para empurrar responsabilidades. E a pandemia mostrou isso, né? E tem mostrado. A gente está vendo agora essa questão da vacinação de adolescentes, a falta de coordenação nacional, essa bateção de cabeça, não ouvir a Anvisa, como atrapalha, né? Porque o papel da União é coordenar. O Brasil é uma civilização dos trópicos, é um país continental. Então, ponto positivo é isso. Tem questões, Dani, ouvinte da CBN, que têm que ser tratadas nacionalmente. Vamos pegar a questão de telecomunicações, a questão de água, energia, o professor Tito até fez menção. Esses são assuntos que você tem que dar uma abrangência nacional a eles. Então, nesse sentido, é importante você ter a União disciplinando. Aliás, o papel da União, muitas vezes, é traçar as diretrizes gerais. Agora, o que acontece? Eu não sei se eu já entro na questão do... Claro, você perdi um ponto negativo. O ponto, digamos, negativo, mas não é simples de resolver, é que... O que fez o Constituinte? Ele listou o que é da União, artigo... Bens da União, artigo 20, artigo 21, artigo 22, 23, 24. Ele colocou o que é da União. Dos Estados-membros, ele fez uma breve menção. Ele falou bem assim, mais ou menos assim, ó. O Estado pode fazer o que nem o município e nem a União fazem. E dos Estados, ele listou a competência do artigo 29, artigo 30. Então, você tem, na verdade, uma distribuição de competências. O que é da União e do município está expresso e o Estado é competência remanescente. Ou seja, o Estado pode fazer aquilo que nem a União e o município podem fazer. Então, muitas vezes, os Estados se ressentem de terem competências mais expressas. E até porque, Dani, aí é um ponto importante, é pouco utilizado o artigo 24 da Constituição. Porque o artigo 24 da Constituição fala da competência concorrente. São aqueles assuntos que tanto a União como o Estado podem legislar concorrentemente. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ele tem tido até aqui uma jurisprudência mais favorável à União. Então, isso gera, digamos assim, principalmente no campo legislativo, muitas competências que podiam ser melhor distribuídas para os municípios e os estados. Mas não é uma questão simples de resolver, hein, Dani? Ah, porque às vezes eu ouvi o ouvinte aí, os ouvintes falando, olha, porque em tese, quando você pergunta para as pessoas, você gostaria que tivesse mais autonomia, o poder local, o poder regional, mais recursos? Claro que sim. Mas isso, no nosso modelo constitucional, ele tem regras. Por exemplo, o artigo 22 da Constituição, competência privativa da União. Para que o Estado possa legislar sobre aqueles assuntos do artigo 22, tem que ter uma lei complementar da União, se a União quiser, se ela quiser, ela faz uma lei complementar, repassando para os estados. Só que tem o seguinte, né, Dani? Legislar é poder. Tanto é assim que esse governo aí dizia, né? Menos Brasília e mais Brasil. E até agora isso não aconteceu porque é complexo essa questão da relação entre os estados e o poder central. Com certeza. É um assunto que precisa ser discutido, assim, com muita profundidade, né, trazendo informações. Não é uma simples pergunta, é uma análise muito grande em relação a isso e, como você disse, trazendo sempre a nossa Constituição para essa discussão. Benhur, muito obrigada pela sua participação, viu? Um ótimo dia para você. Eu que agradeço e obrigado por ter me estendido muito, mas realmente o assunto não dá para simplificá-lo. Um abraço, obrigado pelo convite. CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Inscreva-se. 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 Obrigado.